Oi, tudo bem com você? Obrigado pela sua presença aqui no meu canal do YouTube, tá? Aliás, você ainda não se inscreveu no meu canal? Por quê? Tá esperando o quê? Clique em inscrever-se aqui embaixo, né? É muito importante que você também deixe aquele joinha, aquele like aqui no meu vídeo, pro YouTube entender que você gosta do meu conteúdo e quer continuar recebendo mais, beleza? Então clica aí em gostei embaixo e vamos bater os 3 mil likes nesse vídeo, combinado? É isso aí, vamos então às previsões para junho. Bom, junho é mês de gêmeos, né? Que esparrama um astral assim de muita comunicação, de muita adaptação, excelente para quem trabalha com vendas, para quem tem contatos com muitas pessoas. Esta é uma das pegadas mais importantes do signo de gêmeos. Agora, cuidado, hein? Com a falta de disciplina, com o nervosismo e também com aquela sua mania de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, tá? Agora então, conferindo o horóscopo do seu signo. Olha, Libra, atração por pessoa com quem você partilha interesses profissionais pode te balançar nas primeiras semanas, mas você vai irradiar carisma durante o mês inteiro e tem tudo para despertar uma paixão arrebatadora. Ficadas vão rolar também, né? Claro. E declarações repentinas podem te levar às nuvens. Mas um sonho de amor, aquele sonho mesmo que você acalenta muito tempo, vai ter mais chance de vingar a partir do dia 13, quando, Vênus digo melhor, entra no signo de leão, tá? Na vida 2, a harmonia e a descontração estarão no comando. E não faltará, não faltará química com o seu par, tá? O mês será ótimo, viu? Libra, para você conhecer gente diferente, ampliar a sua visão do mundo e também as amizades. Só não convém deixar os assuntos de casa em segundo plano ou você pode acabar ouvindo reclamações dos parentes, tá certo? O período Libra é ideal para você aprender coisas novas, hein? A partir do dia 12, não faltará oportunidade para você alcançar metas importantes. Inclusive, uma promoção que pode trazer mais grana para você. Treinamentos, cursos e concursos devem abrir caminho para o seu progresso ou contratação, né? Se você estiver sem trabalho. Só não conte muito com promessas e com a sorte a partir do dia 19, tá? Gostou? Então, manda para o seu amigo, para o seu amigo do WhatsApp e não deixe ninguém de Libra ficar por fora das previsões deste mês, valeu? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você em junho!